Opa, é só ficar vivo, é só ficar vivo, é só ficar vivo, ai, 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 beleza, que lindo, que lindo. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá. Os ouvintes, né, o ouvinte, o simple inchado, ouvinte dos donos da bala, falou pra amassar nóis, tá abcente. X1, 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 decente. Carimbo Miguel. Ai, abriu o carimbo. Três kills para carimbo, velho. Não, nem vão conseguir, né, pô. Ai, a Jota, ele ia ficar só farmando ali, entendendo o jogo. Ainda foi fazer, inclusive, amanhã no pré-pré-jogo, entendeu? Cinco da manhã. É, pré-pré. Pré-pré. Porque o pré-jogo é às sete da manhã, de repente. Cinco da manhã, o pré-pré-jogo. Ai, beleza, Felps. 4x3. Viu a bundinha, não pegou. Pegou, me senti. Só que caiu, trai lá do outro lado, 2x2, bomba plantada, é bom pro TR. O Thabsen. Ai, pegou. O presidente dos donos da bala sabe de algo, velho. É, tô lembrando desse cara, velho. Ele jogou na cara de vocês, velho. X1, Thabsen entregou. X1, zito. Ah, ainda é pata, velho. 4x0, Jota. Com o sedentarismo, com a obesidade. Tem limite de subsistência. É um rolê diferente, velho. Eu achava que podia trocar na Varsia. Trai. Pegar essa kill desse cara. Trai, beleza. Trai. Trai. Que isso? 3 kills. Trai, chega. Chegante. Eu gosto da confiança do Trai. A WP tem que ser confiante. Na eleição, trai. Tá bom, tá bom. Saiu o primeiro, saiu o primeiro. Tá bom. Saiu o primeiro. Vambora, comemora, Brasil. Comemora. Colocou na direita, Kurt. Olha, Prestini. Decente. Uraquine? Decente. Meu Deus. Decente. Mais um. Tem cinco. Mais um. Tem cinco. Decente. Nice, garoto. Bonito, decente. Exente. Ace, ace. Vai dar. Ele tá de adaptante. Ace, ace, ace. Que lindo, meu. Ace, ace. Caramba. Ace. Fazer os conteúdos, tipo, o BT, se bobear, eu fiquei pensando. Será que o BT já não tá magrinho e tá enganando nós, tá ligado? E é tudo conteúdo gravado, velho. Você viu isso aí, BT? Eu vi ontem, moleque. Que cabuloso. Caramba, velho. O cara foi de 200 quilos pra 70 na miúda, velho. Na miúda. Ai, ai, ai. Aqui é o primeiro mapa. Primeiro mapa. Nossa, acertou. E ele sabe que acertou. Puxou até a USP, falou, deixa eu me mandar aqui com vocês. Depois eu resolvo do cara lá. Ai. Carimbo, Miguel. Ah, velho. Ai, não podia, hein, galera. Porra, rapaziada. Sem kit. É, eu ouço, velho. Não podia, não podia, não podia. Tá manjando eu comendo aí, cara. Bora, decente mais um round daquele. Não vai dar pra... Ai. Pô, tá ali. Mano, não vendo mó detalhes ainda, pô. Manjou minha mesa ainda. C4 plantada. Noisão vai girando. Vai tentando. Vai tentando. Ficou ali, né? Deixa eu comer. Jogou cedo aqui o Ribon. Ah, e ainda pegou essa aqui, cara. Opa. Legal. 3x2. Nossa, mas aí o JDC tá vindo, ó. Ah, de novo a gente veio. Nossa. Opa. É? Legal. Ai. Deu bom, deu bom, deu bom. Tem kit. Vamos. Beleza, velho. Legal, legal, legal. Nossa, pior que foi NT dele. Tá, hein? Dá pro cinquinho, hein? Tomou ali bastante. Tem, né? A W trai. Nossa, deu bastante dano, mas tomou também. Trai. Trai. Ai. Tentou de uso o Tabsen. Carimbo. Olha o Tabsen aí. Tom has been planted. Tom has been planted. 3 kills pra ele. 8x3. Cara, olhando, né, estatisticamente esse time da Big, os jogadores, o Tabsen, é o que apresenta uma das piores, se não a pior, não é, performance dentro do time. 3, o pistol, o primeiro armado e o segundo. Eu tô por essa. Agora. Beleza, Trai. Beleza, Trai. Eu tenho essa confiança do Trai, velho. Bem, bem. Eu tenho essa confiança do Trai, velho. Ele é muito... Legal, já bom viver. Ele é confiante. Ele é bom. Nossa, já dominamos o Secret. Caramba, o Trai rasgou logo os dois. O Rigon tá de olho. Toma, toma, toma. Isso. Vai pulando, vai pulando. Tenta trocar. Beleza. Ai, vai. Nossa. 2x3. Ah. Onde ainda dá pra se comprometer aqui, velho. Dá pra se complicar. Nem plantou a bomba. É mesmo. É, bomba plantada agora. Os dois já estão aí, né? O reforço já tá coladinho. Ah, vamos contra energia. Já puxar um Ace. Ai. Já dá? Já dá. Ace. 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 Foi legal. Valeu, 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 valeu. Ace moral. Ace moral. Ace moral, moleque. 9x4, velho. Já temos um Guego. Não adianta falar eu não pedir. Desculpa aí, torcedor da Imperial. Vai deixar mais confusão. Eu vou guardar minha pedida pro da Red. Sabe-se, hein? Hoje. Deu mal, hein? Olha aí, Tirso também consegue aqui o 3x5. Provento todo mundo vai gastar com o da Imperial e F Red. O chat praticamente acabou com o nosso mapa. Aí. Pô. Caramba. Nossa senhora, chat. Todo respeito, pô. Caramba. Caramba, foi de chavada esse round, né? Caramba. Eu acho que não aconteceu, velho. A não ser que, pô, a não ser que eu tô viajando. Não, não aconteceu não, velho. É, né? A não ser que eu tivesse viajando... Você não tá, você não tá viajando não, cara. Você não tá viajando. Tá tendo aquele rolê que a gente percebia no passado. Até a gente não anda vendo tanto mais, felizmente. Mas é o time brasileiro que entra um pouquinho frio. Tô sentindo isso no Imperial, velho. Tá tendo umas trocação que os caras aí é pra ganhar e não tão ganhando, velho. Uma questão muscular, velho. Olha, tá aqui, rapaziada. Eu vou trazer até a info. 11 a 5. É, 12 a 5, velho. Vou trazer até a info. Olha, eu puxei os últimos dois... É, prova de exatos não tem como dar aquela enroladinha, né? Não tem, não tem nem. Você sabe, você não sabe. Mano, cara, se a Big fosse uma matéria do colégio, ela seria química, velho. Nossa. É, então. Olha aí. 3x1 É aquele negócio, velho. Poucos amigos e alunos da sala conseguem lidar com isso. Que é isso. Ah, a Pen ganhou da Big. Ou o MIBR conseguiu ganhar da Big. Mas tá ligado que numa sala cheia de alunos, são poucos que lidam bem com essa química. A bomba foi plantada. Legal. 12 e 7. Pô, Gal, você me perdoa, mas eu convido você à engenharia reversa, velho. Eu admirava muito quem manjava da física, velho. Era o meu caso. Caramba. 4x3. Ai, ai, ai. Beleza. Entrega, Tabsen. Opa. Legal. O que o Big tá fazendo? O que o Big tá fazendo? Caramba, Big. Vocês tão jogando assim. Isso aí não é químico nem físico não, Gal. Pelo amor de Deus, mano. Pô, o que que é isso, cara? Por que que eles tão jogando assim, não é? Pô. Toma. Só pra ficar garoto enquanto a gente dá a volta. Ai, ai. Desmoronou. Desmoronou. Nossa. Legal. Não, não tá tão legal, não. Pfff. Ai. 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 Mano, um jogo tipo assim, velho. Claramente, aquele round, velho. Aquele round. O épico seco, ele destruiu o nosso jogo, velho. P12,8. Tira aqueles três pontos lá. Soma pra nós. Tira deles, velho. Quando vê... Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALLEARTS E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Eu já discuti com o Tigrão que esse pedido tá dando mais errado do que bom, velho. O melhor pedido é não pedir, velho. Passa pulando. Beleza. Ô, 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 ô. Ô, ô. Que beleza, hein, Liminha? Caraca, que muito bem pedido, velho. Muito beleza. Ó, ó. Aprende aí, Apocão. Aprende aí, chat. Legal, legal, legal. Caraca. Aí, ó. Caraca, velho. Caraca, velho. Tá aí. Boa. Tem que sentir a pedida, galera. Não tem que ficar planejando muito, não. Caraca. Piscou aí, Liminha? Educa eles, Liminha. Caramba. Aí, ó. Ai, ai, ai. Noizão. Caiu a casa. Três aí, né? Mortos. Beleza decente. Beleza decente. Ó, deixou jogável. Ó lá, o Vini vai jogar. Ó, ó, ó. Arma na mão. Escutou o JDC caindo. Ó, ó. O timing tá legal. X1. 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 Carimbo Miguel contra Vini Linguiceira. Nossa. Sai daí, Vini. Vai pra frente. Cuidado. Nossa. Ai, valeu. Cara, ganhando o próximo round fica legal, velho. É, uma arminha só da Big. É, uma boa hashtag, meus amigos. Nossa. A parte do X, velho. Caramba, velho. Vini? Vini. Tá. 2x1. Bombe B é nosso. C4 vai ser plantada aí, ó. Vini! Vini! Aí. Toma! Que belíssimo, hein, cara? 3x2. Entramos B mesmo com 3. Pô, mano, esse carro fica dando várias piruetas e bate na bola, velho. Começa a ficar bambiando. Caramba. É, mas é que você usa a câmera, tem que olhar a bola, ô tigrão. Aí, ó. Fica na câmera do carro, tá vendo? É câmera da bola, pô. Aí. Fica na câmera da bola. A bola é lenta, né, velho? Então, é a câmera da bola, pô. 7x3. 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 É, pra avisar. Presente pelo giro, velho. É, pra avisar. Quem tá de CT, quem tá de TR ali, você já vê, pô. God e giro, velho. Olha o giro aqui, ó. 4x4. Com a Vini, beleza. Caiu o Vini. Mas, ó. Liberou um espaço bacana. Tinha um cara da cabecinha. 2x3. Virou o round ali, o time da Big. Ai. Caiu. Tá de AW, né. Ficava difícil ali. Eu tiro a queima roupa e aí é 7x4. Não quebramos cara. Vamos ter a chance ainda do oitavo ponto. Phelps de novo, hein. Caramba, quantas first kill. Quinta first kill do Phelps. Toma. E cada hora foi meio que um lá, né. Tomar cuidado. 4x3. Beleza, trai. O importante aqui ainda tem, né. O carimbo Miguel aí no Bombe B. Tá chegando junto com ele o Rico. Que louco! Que é isso? Toma! É, 8x4. Artes marciais, né mano? Pô, vai ter que ter um replayzinho aí do que rolou, né. Vai ter que ter um... Pá. Ai, ai, ai. Toma cuidado. Não, pô. Você acha que o que o Gal fez foi só fazer dois gols de pênalti? É muito mais que isso. Mano. Esse aí foi uma das. Ai, ai, ai. É difícil entrar nesse Bombe. Retake. Beleza, descenso. Os caras botaram a cara da… Ô, 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 ô. Ai. 2x1. Legal! Boa. Beleza de round, velho. Beleza. Se esse gordãozão caiu no chão, tá explicado o porquê dos maremotos e tsunamis. 9x4. Rapaziada, é simples, velho. Esse… O próximo é o Jaime, velho. Vai ficar… O Jaime vai sair de Aladdin nessa história, né? De Aladdin. Exatamente, velho. Exatamente. Fiquem, velho. Lembrem-se disso, velho. Que o Jaime vai perder os poderes dele, velho. Tipo assim, mesmo que ele for pro outro time, ele nunca mais vai conseguir impor o sistema Jaime, velho. Não, a parte boa disso… Opa. Nice, velho. Na pior. Vai dar bom. Ai, calma. 11x4. É ele, carimbo Miguel. Cuidado. Ué, tu pra que trocar esse tiro aí, cara, do mercado? Não troca esse tiro, não. Beleza. Beleza. 12x4. Pô, que cacete. Olha aí, tá amassando, ó. Mano, eu tenho interesse real pelo passe do Jaime chutado do vepeiro. Mais tartanha. Legal, legal. Vini. Ô, Vini. Vai acabar, vai acabar. Vini, que isso, Vini? Você tá amassando. Bem melhor isso. Você amassou o cara aqui. Nossa, que amassa, velho. Olha aí, isso é Brasil, rapaziada. Isso aí é Brasil, ó. Falei, pô. Falei, falei. Falei. Que amassou legal. Falei, Vesex. Eu falei que é calma. O jogo da Red aí, né? Tava marcado inicialmente pras 14h30. Quem tá chegando aí vai aguardar um bom jogo aí de Imperial e Big. Último mapa aí. No MBA, né? O nosso movimento bagre amarelo. Vini. Beleza, decente. É tudo nosso, velho. Tem que entregar, galera. Tem um cara à costa. Isso. Isso, velho. Incidente. Perfeito. Perfeito. Esquentou, velho. Esquentou. Essa é real, velho. O cara repicou, velho. O cara repicou, velho. Não, mas... Ai. Legal. Ai. Azedou o round. Caramba, essa kill do Vini aí. Se o Vini conseguir aprontar pra cima do JDC... Aprontado. Mais um. Pegou kill lá. Carimba o Miguel no bombe. Ele é cratizeiro. Vamos! Cratizeiro! Dá pra pegar a W em algum lugar aí? Vamos lá, vamos lá. Não tinha? Corre, Vini. Corre, corre, corre. Isso, garoto. Joga essa porra dessa W na mão do Tri e vim embora. Pegou a mão dele. Beleza, velho. Não tinha ainda. É no timing. É no timing. Pede a flash. Nossa, Vini. Calma, pede flash. Tem flash. Hum... Ó, valeu, velho. Valeu, vai. Valeu, vai. Tá na mão do Decente. Ainda tem uma de golzinha lá, né? Ainda tem a de golzinha lá. Ainda tem a de golzinha lá. Ó. O cara pode ir. Não encaixou. Não encaixou. Tava ligeiro, velho. É torcer pra mula do escuro ali, ó. É agora. Mula do escuro. O cameraman não tá... Ó lá. Ó. Ai. Dizinho. Caramba, valeu. Vai guardar a W, que é a peça aí, né? Mais importante. Que gol, hein? É, acho que eles vão explodir bem aí, cara. É... Tamo bem, porque o Decente tá marotado, ó. Eles nunca vão imaginar o Decente no altar. E essa é uma... Umaquilo aí é grátis. Umaquilo aí é grátis. Umaquilo é grátis, hein? Não aparece. Cara, não sei. Seis e dezesseis, velho. Beleza. Vamos beber a deles. Nossa, ele encontrou o Frye. Caramba, seis e dezesseis, velho. Seis e dezesseis. Legal, hein? Linda flash. Linda flash. Nossa. Nossa. Ele achou que vai sair. Meu Deus. Ai, nossa. Olha o que os caras fizeram, velho. Vai cagar, então. Nossa. Vai você cagar, pô. Não, isso não vai pegar alguém de lado. Pegou. Matou um. Ai. Legal. Ué. Ele não tem tempo pra voltar. Legal. Opa, é só ficar vivo. É só ficar vivo. É só ficar vivo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Beleza. Que lindo. Que lindo. Grafite. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Quer ajudar com uma kill aqui. Pô, ele viu todos. Tem smoke na porta. Ele viu todos. A gente, a B tem que segurar essa, né, B? Ué. A A tem que segurar essa, né, A? Nossa. E agora você sabe. Legal, né? É, mas olha quem tá lá. O try. O cara já voltou. Foi varanda. Toma! Que beleza. Valeu. Carimbo, Miguel. Fez a dele. Fez a dele, o try. Que jogo, cara. Que jogo. Cuidado, Vini. Cuidado. Vamos! Beleza. Vamos! Seis a três. Pega as AW aí. Sete a três. Cabe mais dois aí, né? Cabe, velho. Cabe. Dá pra sonhar, velho. Ai. Beleza, try. Legal demais, cara. Ah, faz seu nome. Vai pro Highlight. Ah, não planta mais. Grana com os cara quebrada. Oito a três. Esse já fica mais de boa, já. Mano. Segundo MD3 do dia. Primeiro envolvendo brasileiro. Olha lá. Try e pegue. A first kill, mais uma vez, é dele. Phelps tá aí. Já mata o segundo. Quanto, cara? Cara, é oito a três. Indo com nove a três. Um. Dois rounds que a Big fez. Que tava 5x4 pra nós. Isso. Dois. É. Dois rounds que a 2x4 pra gente não tava, velho. Um que é um cara mais leigo. Mas o Phelps é isso aí mesmo. Do time da Imperial. Tá. Abisem. Deixou ali, né? Só o recado pro Naoisão. E partiu, velho 4 e 5 O Rigon também já avançou lá no Bombe B Tem ainda bastante round Tem no carro lá o Tabsen Tá chegando com ele também o Carimbo O Carimbo vai se enfiar no Bombe A gente já tá passando, o Carimbo ficou pela rampa Mesmo, não deu tempo, tá errando bastante Tiro acertou, quem acertou foi o Carimbo Mas caiu também Vamos ver se a gente consegue pelo menos o Plante Pelo menos o Plante Nossa, o Plante não deu nada 9x4 tem jogo Vai chegar, velho, vai chegar Legal, decente, legal Decente Tomou muita prevenção Tem a W Tem, né Tem Scout, na verdade Ai, 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 ai Ele tomou Ele tomou a taxada, mas não foi o suficiente 114 de HP Vai passando Não atirou Tem aí Carimbo Pediu uma flecha, aleluia Não se mexeu Tá rígido ali, ó Durinho dentro do Bombe Legal, legal É nosso Aqui é nosso Boa A gente fica satisfeito de ver que Terroristas ganham Meu Deus do Major, pô Acabou ele tudo Ah, decente O cara também veio todo torto Mas a gente vai pegar ele Nossa Já chegou outro Nossa 10x6, sério Valeu, valeu Olha, essa é a questão, ó Ótimo exemplo Velho, esse round é um round Zero Choro Conceitual Tem Tem Só que o jogo É de fazer frag, velho E vai embora E vai embora E vai embora Que bela flash Dá pra tradear, galera Confia, confia E vambora Legal Vambora Valeu Valeu Cara, velho Você que é outro, Ingo, baby Boa trade Boa trade Tem que tomar cuidado Olha, vamos olhar Vamos olhar Vamos olhar Já não olhando Ai, ai, ai Ó, saiu barato Saiu caro demais Saiu caro demais Nossa senhora Como saiu caro Toma Calma Calma, decente Nossa Perdão, cinco inchado Caramba Não Mais dois pontinhos É muito complicada O Felps Meu Deus É o laser Olha o Tabsen Olha o Tabsen Aí, velho Falei que ele não Tava ainda Tão, né Dentro da partida Dez a dez Tudo igual Todo o drama Todo o drama Ai, não pegou o tiro Ai, caramba Caramba Saiu vivo Tá pedindo ainda, mano Silenciada Matou um e vazou Ainda ficou dando pulinho Toma Bora, é você É você É você, garoto Legal Mano, esse estilo dele Como pega, né A Imperial precisa dar Dominar mais o mapa Tá jogando muito junto Deixa o seu like Aí, momento De emoção Cara, fica com a dedicação difícil Já deixa o like Não dá, pô É difícil É o desafio Você explicar para a dedicação Parece Opa, se pá, não viu, hein Não viu Não viu Olha aí Boa, boa Boa Bora Pega o Rigon Pega o Rigon Morre, cara Pega o Rigon Ai, que gostoso Que gostoso Pega o Rigon Olha aí Cuidado, cuidado, galera Beleza Trai Trai Beleza Pressão, pressão Sabe que é uma WP Pressão Calma, Pocão Vamos agarrar de primeiro É Tem que plantar Caramba Bora Vai tentando morrer Que uma hora você consegue Legal Isso Lindo Bora, 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 bora Acabou Beleza, acabou Esse, esse não vai ter Vai valer Olha aí, rapaziada Olha aí, ó Brasil é isso aí, rapaz Chupa assim Simple o inchado de Amapá É Aí, chupa você Cadê o comédia Que tava no chat Falando que o Simple o inchado de Amapá Era lúcido Cadê você agora, velho Presente, galho Vocês vão lembrar de mim É fácil ser polêmico, Apocão Difícil é ser inteligente Tá aí, ó 3x10, velho Ai, que beleza Mano, Brasil é bom demais, velho Brasil é bom demais Brasil no grupo E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri